Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fútima do canal Planta Sem Mistério e Blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, estou aqui agora para mostrar para vocês um vídeo que será no intuito de estar mostrando, estar dando um pouco de conforto, relaxamento, um pouco de paz de espírito, nesse momento tão difícil que a gente está passando do coronavírus, do isolamento, de todas as medidas de proteções que a gente necessita passar. Então, como eu posso ajudar vocês? Vou ajudar vocês aqui com um vídeo de plantas para vocês relaxarem um pouquinho e curtir um pouco a beleza, o espetáculo da natureza. Gente, confira agora aqui no Planta Sem Mistério. Vamos lá! Planta Sem Mistério 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.